Resumo de um vigilante de um tribunal de justiça, comecei dia 1, mas ainda vai ter inauguração, dicas, cara, dica que eu posso te dar é se especializar para te ajudar nas tomadas de decisão, por exemplo, um contrato como esse, é importante você ter um curso de gerenciamento de crises, um curso especializado em uso progressivo da força, até mesmo um curso de liderança, porque liderança você vai saber como se portar e como você pedir alguma coisa a alguém, conversar com as pessoas ali, que muitas vezes você vai ter que se impor ali para ter a ordem e tudo mais, então esses cursos vão trazer mais segurança para você na tomada de decisão, então é importante chegar preparado, quanto mais você estuda, mais fácil as coisas ficam para você na hora de tomar uma decisão importante. Vigilante ferista, acha difícil eu ficar fixo? Duas coisas para falar para você, primeiro, que você já está na frente, você é vigilante ferista, você já está dentro da empresa, então mostre para a empresa o seu interesse de ser efetivado, assim que tiver uma oportunidade, a empresa te efetiva. A segunda coisa que eu quero te dizer é o seguinte, aproveite que você está trabalhando, se especialize, faça um currículo que chame mais a atenção das empresas e corra atrás de outro emprego nobre, não fique esperando, essa empresa aí te efetivar, não se acomode, tem vigilante que fala, não, estou trabalhando, vou ficar esperando, a empresa não me valoreza, procure outro, você está trabalhando, procure outro, aí você vai, pode entrar diretamente como vigilante em outra empresa. Mano, por que é tão difícil arranjar o primeiro emprego de vigilante? Nobre, eu não acho que é difícil, emprego tem, o mercado tem emprego, você tem que se especializar, eu já tenho aqui, já mostrei depoimento de alunos meus, com uma semana, duas, já estavam trabalhando. Aluno meu, que durante quatro anos ele não foi chamado nem para uma entrevista, ele pagou duas reciclases do bolso dele, ele fez o curso de supervisor e hoje ele tem dois empregos, ele ainda recebe ligação para poder fazer entrevista de emprego dos currículos que ele já espalhou. Então, emprego tem, não dá para você chegar nesse mercado só com curso de vigilante, com seus concorrentes aí se especializando. Então, quer se especializar, entra no link do perfil, ou chama aqui, tem uma promoção do curso supervisor, isso vai chamar muita atenção do seu currículo, a empresa poder te usar seus serviços como supervisor, chefe de equipe, vigilante líder, inspetor, chama aqui, que nesse link você vai ganhar mais dois, vigilante aqui da UFPR, tenho três anos na área, me sinto perseguido pelos meus colegas, que é antigo, o que fazer? Nobre, se imponha, você também é antigo, nobre, três anos já é muita coisa, já é muito tempo trabalhando em algum lugar. Então, se imponha, nobre, trabalhe direito, quem faz correto, ninguém pode reclamar daquela pessoa que trabalha corretamente, tenha postura, se imponha, corre atrás do seu direito, não, fica baixando a cabeça também não, tá? A pessoa que baixa a cabeça, o outro vem e monta. Então, muitas vezes você tem que se impor também, se você está certo, não tenha medo de se impor. Vou renovar meu curso de vigilante agora em 2024, consigo vagas? Nobre, vaga tem, se você vai conseguir, já são outros 500, porque só o curso de vigilante para disputar nesse mercado cada vez mais competitivo, fica difícil para afirmar para você que você vai conseguir uma vaga. Se chega lá você só com o curso de vigilante, aí chega o seu concorrente com o curso Táticas e Técnicas Bancárias, Vigilante Liderança e Técnicas Operacionais, curso de Supervisor, qual dos dois você acha que a empresa vai chamar? Quem se especializou? Quem investiu mais na sua carreira? Então, hoje, se você quer se destacar e ter a certeza que você vai conseguir emprego, você tem que ser o melhor, tem que ser a melhor opção para a empresa, beleza? Essa é a dica que eu te dou para você que quer se especializar. E chamando aqui, peça aqui que eu te mando o link do curso de Supervisor com mais dois cursos de bônus para você. O que é agente tático na nossa profissão? Nobre, na nossa profissão não tem agente tático. Tem vigilante, vigilante de escolta, tem vigilante de transporte de valores, segurança pessoal, privada. Agente tático não tem essa profissão, essa função. O agente é aquele que causa uma ação. Então, se chama alguém de agente de segurança, aquele cara que trabalha com segurança privada. Agente tático na segurança privada não tem. Descontro sindical, como fazer para não descontar mensal? O que você acha de ser sindicalizado? Nobre, para você desfazer isso aí, não ser sindicalizado, você tem que ir lá no sindicato, preencher um formulário, solicitando a sua desfiliação. O que eu acho de ser sindicalizado? Cara, eu acho que depende do sindicato. Se for um sindicato que corre atrás pela categoria, que está sempre do lado do trabalhador, eu acho que vale a pena ajudar para ser um sindicato forte. E se todos os vigilantes ajudarem esse sindicato, se ele for realmente em pró dos trabalhadores, vai evitar, porque ele possa receber propinas, por exemplo, já que o sindicato está forte, os trabalhadores estão mantendo ele. Agora, muitos sindicatos não são assim, então não compensa você ser sindicalizado sindicalizado nesses sindicatos que visam ajudar os patrões. Então, verifique se o seu sindicato vale a vigilante há oito meses. Posso me tornar instrutor? Pode, nobre. Nós mostramos todos os caminhos para você poder ser um instrutor de excelência no nosso curso Instrutor de Segurança Privada. E o que vai agregar você, porque é o seguinte, para ser instrutor, são várias matérias. Cada matéria dessa, você tem que se credenciar na Polícia Federal. Então, ali, alguns vão exigir alguns cursos específicos, ok? Então, nesse curso Instrutor de Segurança Privada, nós mostramos todos os caminhos para você. Você vai aprender a criar aulas de excelência, preparar suas aulas, até curso de oratória, aula de oratória tem dentro desse curso. As inscrições serão quinta-feira agora, com valor bem pequenininho, para quem estiver no Grupo VIP. Então, entra no link que está no perfil e entra no nosso Grupo VIP para você não ficar de fora. Fala, guerreiro! Gostaria de saber qual a chance do vigilante ter o porte de arma fora do serviço. Tamo junto. Nobre, hoje em dia, ainda não tem uma lei específica para beneficiar o vigilante, pelo fato de ele ser vigilante, para ele ter um armamento de fogo. Para você conseguir arma de fogo, você vai passar pelo mesmo crivo que um cidadão comum passaria, tá? As chances são as mesmas. O fato de você ser vigilante, infelizmente, não vai te ajudar em nada para você conseguir o porte de arma de fogo. Que está cada vez mais vigia escolar, precisa do curso de vigilante, na minha cidade vai ter um concurso com essa vaga. Nobre, você mesmo já disse, vigia. Vigia, não precisa ter curso de vigilante. Porque se a vaga é para vigia, ele não tem que ter curso de vigilante. E outro, concurso público, você tem que observar o edital. No edital do concurso, vai estar escrita ali todas as exigências que o candidato deve ter, né? Deve apresentar para poder fazer esse concurso. Então, não adianta eu falar aqui para você. Chega lá no edital, o edital exige um monte de coisas que nem eu sei, porque eu não li o edital. Então, quando sair o edital desse concurso, leia que você vai saber o que vai ser exigido. O documento da arma tem que ficar no posto de vigilante? Aqui, o documento fica na empresa. No posto de trabalho, tem que ficar ali uma xerox autenticada do documento da arma, ok? Se chegar uma fiscalização ali, a polícia ali pedir a documentação da arma se não tiver, a empresa vai ficar no prejuízo aí que eles vão levar a arma, aí vai ser notificado, vai ter um monte de problema para a empresa. Para você, não vai dar nada. Mas a empresa tem que manter ali a xerox autenticada daquele arma. Fazer o curso de vigilante líder, como faço? Curso liderança e técnicas operacionais, onde você vai receber de bônus ali, você vai receber a carteirinha profissional qualificado, com todos os cursos que você fez no IESH, e você vai receber de bônus também a sua entrada no nosso grupo de network, um grupo feito para nós podermos indicarmos profissionais qualificados para o mercado de trabalho, tá? Nesse grupo, vai ter os nossos alunos. E toda vez que precisar de indicação, nós vamos estar indicando esses alunos. E os próprios alunos, dentro desse grupo, vai estar podendo indicar um ou outro, porque nesse mercado, o que precisa é de profissional qualificado. Entrando hoje, você vai ter esses dois bônus. Chama aqui, ó. Quem quiser fazer o curso liderança e técnicas operacionais, me chama aqui que eu vou te mandar um link com desconto. E esse curso chama muita atenção do seu currículo, porque você vai poder trabalhar de vigilante líder, chefe de equipe e muito mais. Chama lá. Qual curso devo fazer para ser vigia de banco? Quanto tempo de cargo horário? No banco não tem vigia, tem vigilante. Se você quer trabalhar de vigilante no banco, você tem que fazer o curso básico de vigilante, tá? Que é por volta de 28 dias, mais ou menos, você vai ficar dentro de uma escola de formação. Se você quiser aumentar suas chances de entrar no banco, eu te aconselho a fazer o curso Táticas e Técnicas Bancárias. Um curso voltado exclusivamente para quem trabalha no serviço de banco. Isso aí chama a atenção das empresas, porque a maioria das empresas tem serviço em banco. E é muito bom ela oferecer isso para o cliente e falar, não, o nosso vigilante que nós estamos trazendo aqui, ele é um vigilante que tem um curso a mais sobre banco. Pode ficar tranquilo, ele é especialista em trabalhar em banco. Isso chama a atenção das empresas. O link também para fazer o curso Táticas e Técnicas Bancárias. É só me chamar aqui que eu mando para você. Como serviço pela empresa para uma eventual promoção? Supervisor nunca vem ao setor, trabalho só. Primeiro, você tem que... Eu falo que sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, primeiro, você tem que se preparar para essa oportunidade que possa vir. Então, você tem que fazer um curso de supervisor, se especializar ali para você conseguir sua primeira promoção, que é de vigilante, para supervisor. Isso chama a atenção da empresa e você mostra para ela que você tem interesse em crescer. Você não precisa esperar pelo seu supervisor. Faça o curso de supervisor, manda um e-mail para o seu RH lá, atualizando o seu dossiê. Ou ligue, melhor ainda, ligue para o seu RH e fale, olha, eu fiz um curso de supervisor e eu quero atualizar o meu dossiê aí, a minha documentação, quero levar para vocês o meu certificado para que vocês possam estar olhando aí para uma próxima promoção, eu poder ser chamado. E isso vai ajudar muito. Bom dia, guerreiro. Por que a maioria das empresas só contrata com experiência? Nobre, isso é coisa que você mesmo colocou na sua cabeça. Por quê? Quando a gente não consegue alguma coisa, nós ficamos procurando desculpas. Eu acho que é a falta de experiência. Eu não estou conseguindo emprego, é porque é a falta de experiência. Mas não é isso, Nobre. O mercado de segurança privada, ele está cada vez menor. Então, as empresas têm muitos profissionais do mercado a poder escolher. O seu currículo é o melhor. Então, você tem que preparar um bom currículo, fazer cursos de especializações que vão chamar a atenção da empresa. E na hora da disputa de emprego, o seu currículo vai chamar mais atenção do que o do seu colega que só tem o curso de vigilante. O que acontece hoje em dia, muitas pessoas só fazem o curso de vigilante e acham que está tudo bem e que ele já vai ser contratado. Não é assim. O seu colega tem muito mais. Quer fazer um bom currículo? Faça curso de especializações. O link está no perfil dos melhores cursos para chamar a atenção do seu currículo. Posso trabalhar sem CNV? A empresa solicitou, mas não chegou ainda. Tem como acessar antes? Nobre, se a empresa solicitou, está tudo certo. A Federal que não emitiu ainda, se for realmente isso. Ela também tem um protocolo do pedido da CNV que pode fornecer para você. Agora, não tem como você acessar antes. Não tem como acessar. Se é um negócio que não existe, você não vai ter acesso a ele. Porque a CNV é um documento, é um PDF. Quando ele estiver pronto e a empresa tiver acesso, ela já baixa o PDF e manda para você. Estarei iniciando o curso de vigilante essa semana. Alguma dica, bisu? Nobre, para o curso não tem nada de mistério. Você, acho que o mais difícil você já fez, que é passar na psicoteca, apresentar as documentações. Agora, é só você chegar no horário, não chegar atrasado. Cumprir ali a sua carga horária. Aprender de verdade, prestar muita atenção no que os professores ensinam ali. Agora, a dica que eu posso te dar é para depois. Depois, quando você sair dali do curso, você vai estar sozinho. Aquele monte de amigo seu ali, que você está vendo ali, que é esse colega seu, tudo concorrente seu, uma vaga de emprego. Fora, as outras escolas também são concorrentes seus. E os vigilantes que já têm o curso e estão desempregados, também são concorrentes seus. Como se destacar nesse mercado? Aí, você tem que fazer bons cursos de especialização a mais para você entrar nesse mercado. E não inventa de fazer curso de extensão nesse momento, não. Porque a maioria das empresas tem vaga de... O grande erro de muitos vigilantes, que estão fazendo curso de vigilante, é fazer extensão, gastar dinheiro com extensões. Por quê, cara? Porque a grande maioria das empresas não tem o serviço de escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal e privada. Então, investir nessas áreas não é que é ruim, mas é um momento que você vai estar gastando dinheiro com um porcentual bem pequenininho das vagas que tem no mercado. A maioria das vagas é na segurança patrimonial. Por isso que eu indico você fazer curso de supervisor, táticas e técnicas bancárias, segurança de shopping, segurança de hospitais, porque isso chama a atenção da empresa que tem esse tipo de serviço. Se ela não tem o serviço de escolta, para ela, um vigilante com curso de escolta não vai fazer sentido. Então, faça bons cursos de especialização. No link do perfil tem bons cursos para você fazer e muitas promoções. Entra lá. A atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho